Olá gente, bom dia! Como é que vocês estão? Vamos a mais uma abertura do mercado para vocês saberem tudo que pode movimentar o seu dia de hoje. Bom, vamos lá, vamos começar pelo resumo do Ibovespa, né? Na semana estamos aí, ontem, né? O primeiro dia da semana, fechamos com queda, então já iniciamos a semana com queda. No mês estamos com queda de 3,55, no ano com queda de 1,30. Nas maiores altas nós temos Embraer, CVC, Petro e Rio. Nas maiores quedas nós temos lojas americanas B2W e Eneva. Lembrando que hoje nós temos, tem uma galera de peso, Guilherme Cunha, vamos comentar sobre o dólar e também sobre as notícias. Temos também Bernardo para falar do mercado externo, Vitor Melo para trazer aí as notícias macro e também corporativas. Temos Otos, Lucas para falar, o Otto na verdade a gente fez uma cirurgia, ele não está podendo vir, mas o Lucas veio aí para conversar e trazer para a gente aí o melhor das oportunidades de análise técnica. Lembrando que, se você quer aprender como analisar uma empresa de forma correta, com todo o seu fluxo de caixa, com o seu balanço, não esqueçam aí de colocar, mirar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, que a gente vai colocar logo depois. Bom, lembrando que eu vou chamar agora o Guilherme, já deixem as perguntas de vocês, basta colocar o arroba do analista que aí a gente vai conseguir aí sinalizar e trazer as perguntas para o especialista responder. Bom, vamos começar aí com o Guilherme Cunha. Bom dia Guilherme, tudo bem? O Guilherme, para quem não sabe, é da Atom, tem aí o seu Instagram também, onde ele faz toda uma análise aí da parte técnica ligada principalmente ao dólar. Bom dia Guilherme, tudo bem com você? Bom dia Jéssica, bom dia traders e bom dia investidores. É um enorme prazer estar aqui novamente na Exame Invest, trazendo as principais notícias também do mercado. Dentre essas maiores altas e maiores baixas, Jéssica, nós temos aí Embraer e CVC, trazendo um reflexo também da notícia que anima um pouco aí já o mercado internacional, que é a aprovação por completa da vacina da Pfizer. Então agora a gente começa a ter possibilidades reais do movimento, do fluxo de viagens, do turismo realmente. Então isso já vem sendo cada vez mais especificado pelo investidor, né? Essa possibilidade da aeronave voar e sair do ponto A ou ponto B e refletir isso nas aéreas e nas companhias de turismo. Nessa parte das menores baixas, as maiores baixas, na verdade, a lojas americanas e a B2W, com essa cisão que foi feita, não trouxe ali uma assertividade para o mercado, né? Não foi muito bem digerida e vai tendo sequências de queda amargando aí o investidor das lojas americanas. Quando a gente fala do dólar nesse momento, né? O dólar, ele chegou nessa último patamar que nós tivemos no morning call de quinta, ele estressou realmente, chegou na sua extremidade e está numa região de venda. A gente até brinca aqui entre os alunos, a gente começa cada vez mais ter possibilidades de ser aquela operação mais patriota, né? Onde a gente acredita numa queda do dólar para ter um retorno aí do índice dessa correlação. Agora, a gente tem hoje uma alta de commodity, a gente tem essa parte da vacina da Pfizer, a gente tem agora mais movimentações positivas do que negativas. Estados Unidos já batendo máxima e o Brasil carregando aí, que nem você comentou, nascemos ontem num cenário mais negativo, porém, na data de hoje, a retomada fica por conta realmente de não termos nenhum risco político e fiscal para o dia de hoje. Se não tivermos esse fluxo, a retomada, ela é mais calma e clara. Boa! Muito obrigada, Guilherme. Obrigada desde já pela sua presença. Lembrando, gente, que esse aqui é a abertura do mercado mais completa do mercado real. Então, a gente tem todos os especialistas aqui para fazer a sua carteira de forma completa e o QR Code já está aqui, nesse canto. Então, se você quer aprender como analisar uma empresa de forma de longo prazo, com valuations, com critérios fundamentalistas, nós temos um MBA. Basta mirar o seu celular, câmera do seu celular, para o QR Code que está aqui na tela, tá? Bom, vamos continuar. Muito obrigada, Guilherme, pela sua presença. Você aqui sempre trazendo todas as informações. Lembrando que o Guilherme vai estar aqui toda terça e quinta-feira. Então, terça e quinta, temos Guilherme aqui falando sobre o resumo e também sobre o dólar. Vamos continuar aí para as nossas notícias, olhando agora a parte macro, né? Então, pegamos o dia anterior, vamos para o macro para entender aí o contexto geral do nosso país e também do mercado externo, que também impacta a nossa Bolsa e depois vamos para o micro, para a área mais corporativa. Vamos para o macro. Área fiscal. Sem citar valores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou nessa segunda-feira, dia 23, que nesta semana a secretária da Receita Federal vai anunciar uma arrecadação explodindo de novo. Guedes fez a afirmação durante a participação da cerimônia de lançamento do ranking 300 maiores empresas do varejo brasileiro em 2021 e anunciou aí sobre essa questão e também de acordo com ele haverá um crescimento na razão de 5,5% no nosso PIB. China. Temos aí o SEC. Estabelece novos requisitos para IPOs das empresas chinesas nos Estados Unidos. Segundo a Reuters, a ação da SEC representa o último golpe dos reguladores norte-americanos contra a China corporativa, que por anos frustrou Wall Street com relutância em submeter aos padrões de auditoria dos Estados Unidos. Para comentar um pouco sobre isso, nós temos aí o Vitor Melo, que vai trazer um pouco esse olhar mais macro, mas puxando aí para os impactos da nossa bolsa. Vitor Melo, para quem ainda não conhece, ele está aqui também sempre com a gente, junto com o Molo, comentando aí um pouco das empresas. Ele é da parte fundamentalista, ele é analista do BTG Pactual. Bom, bom dia, Melo. Tudo bem com você? Dessa vez a gente vai estar aí distante, né? Você não está aqui comigo na gravação, mas como é que estão as coisas aí? O que você acredita? Haverá um impacto sim da área fiscal, isso é positivo ou negativo? E você acha que esse entrave entre China e Estados Unidos também deve trazer alguma volatilidade para o mercado? Bom dia, Vitor. Tudo bem, Jéssica? Bom dia, bom prazer. Um prazer estar aqui, né? De fato, hoje a gente não está aí no estúdio, mas enfim, é importante aqui a participação e sem dúvida nenhuma levar a maior qualidade de informação para o investidor que acompanha o nosso morning call, né? Eu acho que você trouxe alguns pontos muito relevantes para o nosso bate-papo aqui, principalmente quando a gente está falando aí na grande discussão do momento, que é os precatórios, né? Que é essa questão fiscal, que como você bem comentou também, o Guedes, ele trouxe, que deve ter aí uma arrecadação maior do que o esperado por o momento, óbvio que é positivo, principalmente porque também no começo do ano essa arrecadação, ela já tem sido mais forte, desde o começo do ano ela tem sido um pouco mais forte, mas sem dúvida nenhuma o foco inteiro do mercado agora é para como vai ser resolvido essa questão dos precatórios, né? E aí lembrando que agora a gente está num estágio onde a presidente da CCJ, a Bia Kicis, ela vai escolher o relator e ela, e aí saiu algumas notícias que isso está sendo muito bem conversado entre ela, o Guedes, existem algumas propostas na mesa, e na verdade ainda o mercado está olhando essas propostas com muito carinho para entender como que cada uma impacta os determinados setores de atuação, né? Acho que comentando um pouquinho também sobre o cenário macro que você trouxe, essa disputa aí da SEC, que é como se fosse uma equivalente à CVM aqui no Brasil, ela está de fato, já tem sido pressionada há algum tempo para resolver algumas questões com empresas chinesas que são listadas nos Estados Unidos, que de acordo com jornais americanos e com fontes americanas também, elas acabam em alguns momentos não cumprindo alguns requisitos de auditoria do próprio governo americano, então acho que isso tudo é um ponto que sim que pode gerar alguma volatilidade, mas hoje antes de entrar aqui a gente estava olhando e algumas empresas chinesas, elas têm performado bem, lembrando que recentemente as empresas chinesas apresentaram um grande sell-off, muito devido a impactos do governo chinês em relação à sua própria economia, empresas de educação, empresas de tecnologia, etc. Acho que vale comentar aqui também, e aí enfim, já até entrando um pouco aqui no micro, a gente tem duas notícias, acho que a principal delas sendo a Embraer, a Embraer é um case muito interessante que teve uma negociação com a Boeing há um tempo atrás, quase foi vendida para a Boeing, e aí começou a pandemia, as aéreas sofreram demais, dentre elas obviamente a Embraer, e dado que a Embraer acabou sofrendo muito, teve bastante dificuldade também nos seus resultados, e recentemente ela tem melhorado esses resultados, assim como apresentado algumas saídas tecnológicas de inovação para que consiga crescer e obviamente entrar em novos mercados. Então acho que tem sido, a Embraer tem conseguido de fato fazer esse turnaround, o que tem sido algo muito positivo para a companhia. Boa, muito obrigada, viu? Bom, para quem não acompanhou, eu vou repetir as notícias mais micro para a gente trazer aí para a galera, mas sobre isso mesmo, a gente tem aí a notícia da Embraer e da Cozum também, que resolveu fazer uma Joy Venture aí, e aí para comentar um pouco sobre isso, tivemos também o analista aí, e vou chamar logo depois o Lucas para comentar um pouco com a gente, o que ele acha aí das oportunidades do mercado. Você já ficou sabendo dessa Joy Venture, Vitor? Em relação a Embraer, sim, sim, foi um pouco do que a gente comentou aqui agora, em relação a conseguir ter um aspecto, uma estratégia que envolva mais inovação, que envolva produtos que geram um valor maior de ponta a ponta, porque a Embraer, ela sempre se colocou muito no mercado de jatos exclusivos e também conseguindo vender alguns jatos para companhias aéreas, mas mais recentemente a gente pode colocar aqui nessa cesta azul. Então, essa Joy Venture para apresentar produtos inovadores é algo muito positivo para a companhia em relação a impacto no preço. É óbvio que a gente ainda não, provavelmente não verá esse impacto de maneira muito forte, muito devido à incerteza da Joy Venture, à incerteza que essa Joy Venture traz, mas que é algo positivo, principalmente como sinalização para os investidores de que o Senior Management, a gestão, está preocupada com o futuro da companhia e está preocupada em apresentar produtos cada vez mais inovadores. Bom, agora vamos trazer aí o Lucas, o nosso analista técnico, que está aqui novamente, Lucas, para quem não sabe, está junto com o Otto e com o outro Lucas lá na sala ao vivo do BTG Pactual Digital. E bom, vamos lá, Lucas, comente para a gente como é que está o IFIX, como é que está o Ibovespa, como é que está o dólar e também passe duas oportunidades. A gente já fez ontem uma avaliação aí como é que está a carteira semanal e agora, se você puder ajudar a gente para a gente identificar o que a gente pode ter de oportunidade de compra ou de venda, seria importante. Bom dia, Lucas. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Melo, Bernardo, Guilherme, pessoal que está assistindo. Vamos lá, então, só compartilhar a tela aqui para a gente poder dar uma olhada. Gráfico do Iboves, a gente teve, como a gente comentou, na quinta-feira a gente teve esse martelo, que foi bastante comentado pelo mercado e a gente tem a média de 200 aqui próximo do 118,820. Ali é um ponto que o mercado inteiro fica atento, tá bom? É interessante a gente observar que o índice de força relativa, ele trabalha aqui abaixo de 24, então indica que a gente pode ter um índice sobrevendido, isso significa que a gente pode ter repiques aí, pelo menos buscando a média de 200, buscando essa faixa dos 119 mil pontos, 119 mil e 700, beleza? Lembrando que a tendência de curto prazo, a gente ainda continua em queda. E aí a gente tem que, enfim, manter observando para os próximos dias. No caso do dólar, ela fazendo os estudos aqui, a gente tem uma figura que foi formada, que a gente chama na análise técnica de triângulo e essa figura foi rompida para cima. Também, igual, similar ao Iboves, a gente tem a média de 200, aqui próxima dos 5, 341 e nos próximos dias acredito que a gente pode ter um teste dessa média móvel, como ela atuando como suporte. Lembrando que o nosso dólar lá fora, o real futuro negociado lá fora, está negociando ali na faixa dos 5, 386. Lembrando que até a abertura isso pode mudar, a gente tem um espaço ainda. E comentando do IFIX, que eu tinha comentado ontem, a gente teve um dia de forte alta ontem, segurou nessa região do suporte da faixa dos 2.694 e como a gente está distante da média, acredito que também a gente possa ter um repique. Do mesmo modo, o índice de força relativa, ele chegou a trabalhar abaixo de 20, e agora segue voltando, indicando que a gente pode ter uma aceleração de compra. Lembrando, o movimento principal ainda é de queda, mas quem sabe a gente pode chegar na média móvel, é bem possível. Em termos das oportunidades, eu estou baseando no nosso relatório de day trade, que sai lá na área do trader. Lembrando que é sempre importante acompanhar qual que é a metodologia do relatório. A gente tem, no caso, se o preço abre com um gap acima do nosso ponto de entrada, a operação é descartada, do mesmo caso para a venda. Se o preço abre com um gap de baixa, abaixo do nosso ponto de entrada, essa venda é descartada. Mas as oportunidades que a gente está enxergando para hoje é azul. Azul, no caso, vem fazendo a perna de impulsão, fez a perna de correção, e a gente acredita que o rompimento dessa máxima pode acelerar o movimento. Lembrando que tem uma média de 200 próximo dos 38, que a gente tem que ficar atento. Outro papel que a gente fica de olho, também é Banco do Brasil. Banco do Brasil fez uma lateralização, conseguiu trabalhar acima das médias, e a gente acredita que justamente o rompimento dessa máxima pode acelerar o movimento. Lembrando, então, que a gente pode projetar essa pernada de alta para cima, para dar os nossos alvos. Beleza? Essas são as oportunidades que a gente tem para hoje. Boa, muito obrigada, gente. Bom, se vocês quiserem mandar aqui algum tipo de ação que vocês querem que o Lucas analise, basta mandar aqui para a gente, que a gente atualiza e vai mandando aí as perguntas para ele. Lucas, eu vou pedir para que você continue ao vivo, porque... Ah, já tem, inclusive. Lucas, olha só, pediram aqui para você analisar Azul 4, tá? Amar, e também pediram para você abrir o gráfico da B3. Você consegue abrir para a gente? Tá, sem problema. Vamos lá. Azul foi o que eu comentei, a gente teve até no relatório da oportunidade de day trade, mas eu vou olhar para uma lógica, então, do gráfico diário. É a mesma coisa, a tendência de curto prazo aqui é de queda, a gente vem formando topos e fundos descendentes, e igual a uma série de ativos do IBOV, a gente pode ter um repique, pelo menos para testar essa média de 200 períodos, tá bom? No momento, ele se encontra comprador, então, indicando uma aceleração de alta, e a gente tem 3 dias de alta, aí, pelo menos um teste da região dos 39, 45, é bem possível de acontecer. Outro papel que pediram foi a Mar 3, né, Lojas Marisa. Eu vou botar a B3 aqui, porque eu não sei porque ele não puxou por enquanto, mas vamos lá. Então, B3 é um papel que vem sofrendo bastante no curto prazo, ele apanhou bastante, segue com uma pressão vendedora muito forte, e a gente tem uns gaps. Já atingiu o meu alvo dos 13,55, tá bom? É importante o papel, ele se manter acima dos 13,41, se ele conseguir testar essa faixa e não romper, aí sim acredito que a gente possa vir testar a região dos 15,3, tá bom? Lojas Marisa, deixa eu ver aqui. Agora ela veio. É, Lojas Marisa também, outro papel que vem apanhando bastante no curto prazo, me chama atenção essa pernada de alta que ela teve, para eu buscar as retrações de Fibonacci, ou seja, né, os pontos em que o preço pode corrigir. Aqui a gente tem um nível de retração, tem também a média móvel de 200 períodos, e a gente precisa ficar atento se ele vai conseguir trabalhar, continuar trabalhando acima do 654. Se a gente continua ali em cima, aí sim acredito na recuperação do ativo, tá bom? Boa, muito obrigada, viu? Agora vamos aí, primeiramente, muito obrigada, Lucas. Lucas aí vai fazer algumas viradas junto com o Otto, então eles vão, assim, se desdobrar até que o Otto volte plenamente bem de saúde. E agora vamos falar sobre o mercado internacional, principalmente sobre BDR. Bom, Bernardo, já estão perguntando sobre Tesla. Se você quiser falar aí qual a sua visão sobre o ativo, e fazer um resumo do que está acontecendo lá fora. Bom dia, Bernardo Carneiro. Para quem não sabe, ele também é do BTG Pactual. Tirando o Guilherme do início, o restante até agora dos analistas são representantes do BTG Pactual. O Guilherme é da Atom. Bom dia, tudo bem, Bernardo? Bom dia, Jéssica. Tudo bom? Bom dia, Guilherme, Lucas, Vitor. Bom dia para todo mundo. Respondendo a pergunta sobre Tesla. Bem, a gente não está recomendando a compra da Tesla no momento, tá? Pelo simples motivo do valuation, né? A ação subiu demais em 2020, subiu bastante também nesse início de ano. E ela negocia a quase 100 vezes PL, o preço-lucro, projetado para este ano de 2021. Ou seja, é um múltiplo de resultado muito alto. Do lado positivo, a companhia surpreendeu nos últimos resultados. Vendeu mais de 200 mil veículos. Foi a primeira vez que a 1 bilhão de dólares de lucro, 10 vezes o que tinha dado no ano passado. Ela está num momento bom de lucro, chamado earnings momentum. Quando uma companhia está surpreendendo as estimativas de consenso. No entanto, se houver uma desaceleração do crescimento econômico e uma redução dos estímulos monetários e fiscais, o chamado tapering, O que vai acontecer no mundo? Todos os ativos de beta alto, empresas de valuation e múltiplos muito esticados, devem sofrer. Companhias mais arriscadas, que estão crescendo muito, ainda não têm um histórico de resultados longo, não são empresas sólidas e estáveis que pagam muitos dividendos. Então, essas companhias que não geram tanto caixa, ainda estão ramping up em aceleração, devem sofrer. Então, a gente acha que se houver realmente essa redução na compra de ativos pelo governo americano, a redução de estímulos monetários e fiscais, a Tesla deve sofrer bastante devido a sua valuation alto. Ela negocia, em relação aos seus fundamentos econômicos, a um preço na Bolsa muito alto. A grande nota que eu tenho para contar hoje é sobre a minha entrevista na semana passada com a Necton. A corretora Necton é parceira do BTG, a BTG comprou a Necton. Então, a gente tem um grande parceiro lá, que está comunicando as melhores formas de investir para todos vocês. Eu fui lá no estúdio, é só vocês entrarem no YouTube e colocarem Bernardo BDR. Lá eu explico o que são os BDRs, os melhores BDRs para investir. Eu dou uma pequena aula rápida de por que é importante a gente diversificar a nossa carteira e ter ativos internacionais. Eu falo do McDonald's, eu falo da Apple, eu falo do efeito do câmbio, a taxa de câmbio influencia os BDRs. Está muito legal essa entrevista no programa da Bruna, a Bruna Marcelino lá da Necton. De novo, entra no YouTube, coloca lá Bernardo BDR, que o vídeo ficou muito bacana, muito legal. E para terminar, na segunda-feira ontem, a gente soltou o primeiro BDR da semana para todos os clientes do BTG Pactual Digital. O que é o BDR da semana? É um relatório bem simples, 4 a 5 páginas, explicando o que é aquela companhia, o que ela faz, os fundamentos econômicos, a nossa recomendação, a história dela. Então, foi a Apple. Ontem a gente escreveu sobre a Apple, o relatório está bem curto, bem simples. A gente fala da governança corporativa. O Warren Buffett é o maior acionista da Apple hoje, com 120 bilhões de dólares no seu fundo. 40% de toda a posição do Warren Buffett na Bolsa é a Apple, 120 bilhões de dólares. A companhia é uma das maiores compradoras de ações. Além de pagar dividendo, a Apple faz recompra de ações também. Ela negocia a 1PL de 27 vezes. Não é um múltiplo muito caro para uma empresa de tecnologia inovadora, muito bem admirada como a Apple. O consenso de mercado lá fora, os analistas internacionais projetam um retorno sob patrimônio de 144%. É uma das empresas mais lucrativas do mundo. Um ROI de 144%. A margem de lucro dela, o que ela lucra sob a receita, é de 33%. A Apple simplesmente é uma empresa espetacular. Ela inova, ela é admirada, é uma máquina de fazer dinheiro. Vai ter o carro da Apple, o iCar. Ela já está negociando com empresas chinesas, fabricantes de bateria, para ter um acordo exclusivo e começar a produzir o carro. O carro da Apple em 2024 a 2025. Então tudo indica que lá em 2025, 2026, o mundo inteiro vai querer dirigir o carro da Apple conectado com o iWatch, com o iPhone. Então a empresa tem tudo para bombar, literalmente, nos próximos anos. Foi o nosso primeiro relatório que a gente soltou ontem. O BDR da semana foi da Apple. Termino por aqui e vejo, talvez eu respondo aí, se tiver tempo, alguma pergunta do pessoal. Boa, Bernardo. Tem sim. Vamos pegar duas perguntas. A gente faz aí uns três minutos de pergunta. O pessoal está pedindo para que você fale sobre a Pfizer e também sobre a Alibaba. Lembrando, gente, que tem uma galera aqui perguntando sobre o Happy Hour do mercado. O Happy Hour é um programa que a gente tem aqui todas as quintas-feiras, às 19h, onde a gente traz pessoas do mercado financeiro, referências do mercado financeiro, para comentar de uma forma informal o que está acontecendo e para ajudar vocês a investir. Mas é o momento que vocês têm ali um pessoal diretamente com esses profissionais, tá? Lembrando que a gente tem o QR Code aparecendo na tela, aqui, ó. Onde vocês conseguem se inscrever para o MBA de Valuation. Valuation, para quem não sabe, é o que o Bruno Lima usa, é o que o Vitor Melo usa, o que o Molo usa também. Então, assim, é onde você consegue analisar a empresa de forma de longo prazo, com o seu gerenciamento de caixa, balanço de patrimônio, todos os indicadores necessários, fora a parte qualitativa da empresa também. Então, se vocês quiserem dar uma olhada e aprender como fazer isso, tem um QR Code aqui do MBA, tá? Então, Bernardo, por favor, fala sobre Alibaba e fala também sobre Pfizer, por favor. Bom, vamos lá. Vou começar pela Pfizer. Ela faz parte da carteira recomendada de BDRs do BTG Pactual Digital. São 10 BDRs. A Pfizer tá lá. A ação lá fora subiu bastante nos últimos dois meses. E o BDR aqui também. Ela conversa sobre a terceira dose da vacina, a vacina de reforço para lidar com a Delta e outras variantes. A empresa é muito bem sucedida. É uma empresa centenária, pagadora de dividendos. Ela tem várias linhas de negócio. É líder global em medicamentos para câncer. Uma empresa super rentável, tem um balanço forte. A gente gosta muito da Pfizer. Tá lá na carteira recomendada. Vamos falar de Alibaba. Alibaba, a ação tá caindo há quase um ano, por todas as interferências do governo central chinês. A multa que foi aplicada na companhia. Agora o governo chinês tá atacando as empresas de educação, as empresas de internet. Então, a gente vê com muito risco. É muito arriscado hoje você investir na China em qualquer ação, principalmente nessas gigantes de tecnologia. Se alguém quiser ter um investimento na China, dado que as ações já caíram bastante, pode até parecer uma oportunidade de compra. Realmente, depois cai muito. Mas eu iria com muito cuidado. Eu colocaria muito pouco, muito pouco do patrimônio, quase nada, na Alibaba, porque é o jargão da faca caindo. Você pode pegar a faca caindo e se cortar com ela. Nunca se sabe qual é o fundo do poço, quando vai parar de cair. Mas a Alibaba é uma empresa gigantesca. Tem mais de um bilhão de usuários ativos lá. Só que a gente tá um pouco receoso até quando vai essas investigações do governo chinês nas grandes companhias de tecnologia. Boa, muito obrigada. Gente, eu falei pro Pfizer, né? Mas foi justamente por causa de um meme. Mas é Pfizer, tá? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Vamos encerrar. Obrigada, Bernardo, pela sua presença. Obrigada a todos os analistas. Hoje foi um dia diferente, né? Mesmo eu aqui sozinha no estúdio com praticamente cinco analistas aí remotos e tentando gerenciar o tempo. E olha, terminamos até muito bem. É isso. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí com a gente. Se vocês puderem, façam um print e marquem a gente. Marquem a exame, marquem o analista, marquem o meu perfil pra gente trazer aí um engajamento de comunidade pra essa abertura do mercado que a gente acorda cedo, mas a gente acorda cedo pra saber tudo o que tá acontecendo porque a gente investe bem, né mesmo? Bom, é isso. Muito obrigada. E até amanhã, às oito da manhã. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto